E aí pessoal, vamos aproveitar que o Cristiano não pode fazer aula dele hoje e que o meu jogo tá bugado aqui, vamos explicar algumas piadas do vídeo anterior, sim. Abertura, já que o vídeo falava muito sobre a França, eu lembrei de umas curiosidades a respeito dos números em francês, e estudar números em vários idiomas é sempre muito divertido, em japonês os números são uma desgraça de aprender, e em francês não é difícil, mas é engraçado, porque a gente é parente deles, nossos idiomas dividem muitas raízes em comum, e tudo vai muito bem, 11, 12, 13, você não precisa nem saber francês pra entender o que tá escrito, você consegue deduzir muita coisa, e tudo vai muito bem até os 60, e aí quando chega nos 70 você começa a ter que fazer umas contas. Não é difícil, mas é engraçado, por exemplo, os 70 vai ser 60 a 10, vai ser 60 a 10. Aí você vai falar 60 a 11, 60 a 12, 60 a 14, e o negócio piora. Você passa de ano, terceira série, você vai fazer conta de multiplicação. Então 80 vai ser 4 a 20, aí vira 4 a 21, 4 a 22, 4 a 23. Quando chega nos 90, você vai falar 4, 20, 11. Por isso a piada do Mark, de ter que falar 4, 20, 15. Ele fala, ah, não sei fazer essa porra dessa conta não. Eu zoava o meu professor de francês, porque eu falava que eu tinha escolhido estudar um idioma porque eu sou de humanas e eu não queria ter que fazer conta, e o cara me dava uma expressão matemática pra falar um número. E eu vivia falando, alô. Bom, o que nós temos que explicar? Tenho que contar essa historinha pra vocês. Era uma vez três jogadores de RPG que chegaram numa encruzilhada e aí o mestre falou qual é a melhor fruta do mundo. E aí o gringo falou apple e o japonês gritou oringô e o brasileiro falou maçã. E eles começaram a tretar por causa disso. E dados rolaram e, assim, gente morreu, itens foram quebrados. E, no fim, tem duas coisas, tem dois problemas aqui, né? Primeiro, o que é a melhor fruta, o que é a fruta mais gostosa do mundo, assim como quem é a mulher mais bonita do mundo, isso é tudo subjetivo, não deve nem ser perguntado. Porque eu posso adorar manga e você pode adorar coco e isso é problema de cada um. E, segundo, o mais engraçado é que, na verdade, eles morreram defendendo a mesma fruta. Porque ringo é maçã. Entendeu? Isso foi o que aconteceu no meu vídeo anterior. Porque estávamos todos do mesmo lado. Eu não vi nenhum petista ali. Estávamos todos do mesmo lado. Só que teve gente que teve uns gatilhos ativados. E, cara, vocês têm que tomar muito cuidado com esse gatilho. Porque eu aguento o rage. Mas vocês podem trazer para a vida de vocês uma coisa que pode fazer muito mal. Que é simplesmente fechar os ouvidos porque um gatilho de vocês foi ativado. E aí, acabou, cara. Então, a gente tem uns gatilhos que, quando ativados, fazem com que você se aliene completamente a tudo que está sendo dito. Você não presta atenção em mais nada. Porque a gente está sempre ansioso em identificar o outro, interlocutor, para saber se ele é nosso amigo ou se ele é nosso inimigo. E se ele é identificado como nosso inimigo, a gente não presta atenção em mais nada do que ele fala. Joga tudo no lixo e diz que o cara não presta, invalida todos os argumentos dele, não presta atenção no que é dito e começa a vomitar um discurso que pode até ser verdade, mas ele não é reflexivo. E ele não vai causar reflexões. Porque da mesma maneira que você não está escutando, o cara também não está. E aí vira dois monólogos inúteis. Então, é engraçado, porque no meu vídeo anterior eu falei assim, que eu não gosto do Bolsonaro e que para mim ele era o último cara que devia ser eleito depois de alguém do PT. E teve gente que não entendeu esse depois e achou que eu estava dizendo que o Bolsonaro era pior que o PT e não prestou atenção, jogou fora tudo o que foi dito depois. e tudo bem assim, para mim, para mim tudo bem que você não entenda. Mas de repente pode ser um conteúdo que pode ser útil, não meu, né? Não estou falando que o meu conteúdo é útil, eu estou falando que pode ser uma informação útil para a sua vida que você pode desperdiçar e deixar de absorver só porque você identificou a outra pessoa como sendo inimiga e desgabaritada para dizer qualquer coisa. E aí você deixa de quebrar para pensar naquilo. E aí veio um monte de discursos, quer dizer, um monte, dois só, de discursos querendo me explicar o porquê eu estava errado e embora esse discurso ele tenha sido feito com pura verdade, ele só reproduz aquilo que eu já disse anteriormente e que eu também penso. E se eu não pensasse da forma que está escrito ali, eu não me convenceria porque eu não estaria lendo e não estaria prestando atenção. E aí a gente deixa de discutir uma ideia e viram dois monólogos que não se ajudam e não colaboram com o outro em nada. Tudo isso porque a gente tem os gatilhos que a gente que a gente sente necessidade de latir quando eles são acionados. isso é bem triste. Já esqueci o que eu tinha que falar aqui. Eu faço, assim, quatro anotações e depois eu não lembro a respeito do que elas eram. Mas eu acho que em algum momento do vídeo eu disse que assim que eu quero que o Bolsonaro ele tenha oposição sendo que eu votei nele. Então assim, como que pode um cara que vota em alguém querer que ele tenha oposição? Sim, porque essa oposição é necessária. oito, dez anos atrás quando os índices de aprovação do PT eles eram absurdos. Por quê? Porque mesmo quem não gosta dos ideais petistas estava com tudo barato, estava com subsídios para todo lado, estava ganhando muita grana, a Copa ia acontecer no Brasil, o gigante finalmente tinha acordado, estava tudo muito maravilhoso. Nesse momento, ninguém prestou atenção nos orçamentos do governo. Ninguém quis saber o que é que o governo estava fazendo. e assim, a gente tinha um orçamento diumoníaco que acabou com o país, que afundou, a conta ela veio muito alta depois, por quê? Por falta de uma oposição que fosse escutada pela população. Porque a oposição na verdade teve, só que esses caras estavam tão fragilizados e com tanta gente, tão pouca gente escutando o que eles estavam dizendo, que ninguém parou para prestar atenção no que de fato estava acontecendo no país e deu a merda que deu. Então, tendo votado num cara, eu não digo que eu gosto dele e eu acho que ele precisa ter uma oposição muito grande. Eu estou feliz com tudo que está sendo feito, eu estou feliz por perceber que não é só o Bolsonaro, existe uma grande elite, existe muita gente de muita grana que está interessada em não deixar a vaca ir para o brejo e aí ao resgatar todo o país, melhora para todo mundo. Então, que ótimo que todas as medidas estão sendo tomadas em função, em razão de resgatar a gente do precipício e está bom, mas tudo isso precisa ser observado porque a primeira pequena brecha que aparecer, essa máquina que existia ela pode voltar. Embora o PT seja fundador da máquina, todos os outros partidos participaram dessa máquina, então não existe ninguém limpo lá dentro e isso é uma coisa que as pessoas precisam tomar consciência. Que quando o cara diz assim, o fulano lá falou que eu fui o único cara que nunca foi buscar mala de dinheiro, eu toquei, isso não vale um real. Isso não vale um real, porque assim, é claro que o carro-chefe, o angariador de votos e a imagem do partido não vai lá sujar a mão de dinheiro de propina. Então a Marina Silva é a angariadora de votos, o Haddad também, o Bolsonaro também, esses caras, eles não podem ir lá buscar mala. Falaram que a Marina foi, mas era mentira, o que não significa que não haja corrupção na rede, que a rede nunca tenha participado de esquema nenhum e que dinheiro ilegal nunca tenha alimentado o partido dela. A mesma coisa com o PSL, o fato dele não ter ido jamais buscar dinheiro, porque mesmo que ele quisesse, ele não poderia, já que ele era usado como imagem do partido, não significa que o cara era honesto. E falar que não sabia, é bonito, é moralmente aceitável, mas só indica que o cara é burro. A mesma coisa de você fazer parte de uma guild, reflita, a mesma coisa de você fazer parte de uma guild e receber toda semana um payout de 200 bilhões e falar, não, mas eu nunca usei hack. Não. Sua guild participa de guerra? Não. Sua guild tem castelo? Não. Não tem node? Não. Vocês fazem cast guild? Não. Não, mas eu nunca usei hack. O Barbosa lá, ele falou, Fausto é o único cara dessa guild aqui que nunca usou hack. Isso não vale um real. Essa honestidade não vale um real. Então, parem de defender o puritanismo de um político, porque esse político não existe. Então, dizer que um determinado partido não merece oposição é no mínimo de uma ingenuidade muito grande, o que não significa que a gente não tenha que querer, aliás, não significa que a gente tenha que querer sabotadores. Sabotadores a gente não pode querer. Uma coisa, a gente tem uma oposição forte auditando, observando, analisando tudo que está sendo feito e tentando melhorar aquilo e apresentar ideias melhores. Isso é uma oposição. Outra coisa, o cara fica falando fora fascista, fora racista, fora homofóbico, fora não sei o quê. isso daí é sabotagem. Isso é ridículo. Isso precisa acabar. O meu vídeo anterior ele foi sobre isso. Se você entendeu que eu sou petista é porque tem um sério problema de interpretação aqui. Ou um problema de dicção meu, aí a gente precisa estudar isso. Agora, assim, minha guilde tem um cara de uma história de vida espetacular que me comoveu absurdamente quando eu fiquei sabendo que é o do Sojo. O Sojo é um cara que é uma pessoa extremamente admirável que mora em Osaka, no Japão. E a gente está agora se aproximando e conversando no Discord da guilde. Imagina que eu chego para esse cara e falo coloca um chroma key aí e vamos fazer uma votação de quem que é o cara mais imbecil do Brasil e aí e aí ele coloca um chroma key lá junto a umas três pessoas que trabalham lá no Bento Iá onde a esposa dele está e aí a gente faz a premiação e nessa premiação o Chuleto ele foi eleito o cara mais idiota do mundo. O Chuleto ele tem que ir para a cama triste achando que o Japão inteiro elegeu ele como a pessoa mais idiota do mundo? Não. Porque o que teve foi um negócio lá na casa do Sojo não teve assim um plebiscito no Japão para escolher quem era a pessoa mais idiota do mundo e mesmo que eles não escolhessem o Chuleto mesmo que eles escolhessem a mim no que é que isso muda a minha natureza como pessoa? Que houvesse lá uma votação no Facebook no Japão e que todo mundo elegesse Fausto como o cara mais idiota do Brasil no que é que isso muda a minha natureza? Sabe o que isso significa? significa que mais de 100 milhões de pessoas que participaram numa votação ridícula estão sem fazer porra nenhuma e usando o tempo deles para fazer uma coisa que dá zero de produtividade e que muda em zero o mundo porque foi o que aconteceu foi o que aconteceu então assim esse vídeo aqui essa premiação foi um bando de francês que são um grupo que tem um canal no Facebook sendo eles parte de um canal televisivo e esse grupo esse canal aqui tipo os vídeos dos caras são esses tipo o orgasmo feminino ele é vaginal ou clitoriano? né então você vai você vai nos envios mais famosos você tem sexo na terceira idade que gabarito esse grupo que tem esse foco de público tem para dizer alguma coisa sobre a política que acontece no Brasil então olha a oposição do Bolsonaro o que é que está usando para ter argumentos perceba perceba doentes então assim esse canal aqui ele tem 90 mil inscritos entra agora no canal da Kefra e vê quantos seguidores ela tem vê quantas visualizações ela tem no último vídeo dela para me dizer se isso daqui é representativo da França e o que é que a França tem a ver com a nossa política brasileira agora por que que tudo isso é feito? por que que tudo isso é feito? isso é feito numa tentativa desesperada desesperada de tentar gerar um efeito manada nas pessoas por que? porque quando você digita idiota no Google e aparece o Bolsonaro você tem a falsa impressão de que o mundo inteiro inclusive os franceses acreditam que a pessoa mais idiota do mundo é o Bolsonaro e o que que você faz quando todo mundo está tomando Coca-Cola o que é que você faz quando todo mundo está usando croque tomara que você não use um mas a tendência é o cara ter raiva da Blizzard antes de entender o que está acontecendo com ela por que? porque está todo mundo com raiva a tendência do efeito manada é quando você vê que a avaliação de alguma coisa é extremamente negativa é você cagar para o negócio e achar que o negócio é ruim antes de parar para estudar o negócio e analisar se você quer saber o que está acontecendo com a Blizzard está uma merda lá mesmo e a gente precisa conversar sobre isso agora você tem que entender o que está acontecendo para depois falar realmente os caras estão dando uma mancada agora falar que os caras estão dando uma mancada porque você viu que tem um monte de hater deles falando merda para depois ter curiosidade talvez de ir lá tentar estudar o que está acontecendo não então o que a gente tem a gente tem uma manada enorme desviando da Blizzard sem querer nem chegar perto dela por que? porque sabe que o jogo faliu sem entender na verdade o que aconteceu e o que essa oposição está tentando fazer ela está tentando criar uma bolha em torno das pessoas fazendo com que ela acredite que no mundo inteiro inclusive em toda a França olha que povo importante para a gente aqui todo mundo sabe que o Bolsonaro é idiota para quê? para criar um ranço uma antipatia? então assim quanto mais esclarecimento eu tiver mais a gente vai ter ranço dessa oposição que é imatura que não sabe o que está fazendo e não sabe para onde vai expliquei as piadas? enfim quando eu falei Bolsonaro é idiota eu não estava dizendo que o Bolsonaro é idiota eu estava atacando isso daqui e eu não sei nem por que eu estou me justificando mas é que dá tristeza é que dá tristeza ver que a gente está tudo no mesmo barco mas a gente não pode ver uma treta que a gente começa a se bater e se atacar e quem perde com isso é o país e somos nós mesmos porque a gente nunca decide o que a gente quer e a gente nunca vai alterar isso juntos que é a única maneira que a gente tem de conseguir alguma coisa reflitei reflitei no orgasme vaginalê e aí e aí Obrigado.